Logo que eu entrei no Cambódia, eu vim para a cidade de Sien-Riep. Fica a uns 300 quilômetros e por essas estradinhas, a gente vai vendo de tudo. Eles têm uns tratores adaptados, que carregam a família, carregam carga, até casa eu vi eles carregando. Encontrei alguns monges pelo caminho, eles pedindo donativos. Quando deu meio dia, uma hora, eu tive que parar, a temperatura na moto estava dando 46 graus, estava muito quente, achei um lugar na beira do rio, tinha um almoço e também uma rede para dormir. E vim para essa cidade, logo que eu cheguei, eu comprei, fui em busca de um mapa, mapa físico, eu adoro mapa físico, para mostrar como vai ser a minha rota aqui pelo Cambódia. E eu estou aqui no templo de Angkor, que é uma das maiores estruturas religiosas do mundo. Então eu vou contar um pouco dessa história também para vocês. Continuem me acompanhando e vamos nessa, pelo Cambódia! Tchau! Tchau! Tchau!